Bem, temos mais informações aqui para passar para vocês, inclusive o conselheiro do clube, o último candidato, candidato na última eleição à presidência, o Marco Aurélio Assef, foi para a imprensa criticar um dos maiores patrocinadores, na verdade o maior parceiro do clube, o patrocinador Master, que na verdade é um parceiro do clube do BRB, o banco BRB, aprovado com unanimidade até no Flamengo. Eu vou pegar aqui a matéria do Correio Brasiliense, cara, não é possível, porque a gente tem que avaliar o seguinte, gente, independente de os torcedores estão abrindo contas e não estão movimentando, por isso não está dando tanto lucro assim. Agora, a gente atacar algo que inclusive pode espantar outros investidores, já que o Flamengo, gente, o banco, o Flamengo é parceiro do Nação BRB Flar, o Flamengo é parceiro do Nação BRB Flar. A partir do momento que nós mesmos atacamos algo que a gente é sócio, isso não tem cabimento, não tem como a gente entender e defender uma situação como essa. Olha só, parceria entre o BRB e o Flamengo provoca críticas no clube. Olha, aí gera uma matéria, gente, numa grande mídia como o Correio Brasiliense, que a gente fica chateado, porque, cara, olha só uma coisa, a gente vê as críticas que estão acontecendo, e que realmente merecem crítica mesmo em relação ao departamento de futebol, algumas outras coisas do clube, o amadorismo do departamento de futebol. Agora, críticas que levam somente para depreciar o Flamengo no mercado e atrapalhar, inclusive, outros patrocinadores e investidores, o Marco Acef considera o negócio um fracasso e ressalva um dos problemas recorrentes apontados na transação entre o banco e o clube, a falta de transparência. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês aqui o que eu separei, que saiu ontem, inclusive, no jornal, no Globo Esporte, olha aqui, olha, no Globo Esporte, olha aqui, olha, estão vendo aí a matéria que saiu no Globo Esporte? As finanças do Flamengo em 2021, com faturamento recorde e dívida sob controle, não é dinheiro que falta à administração rubro-negra. Então, a matéria do Globo Esporte traz que, independente de todos os problemas que estão acontecendo, o amadorismo no futebol que a gente reclama diariamente, tem uma parte que não merece ser tão criticada assim, que na verdade nem merece ser criticada, que é a questão das finanças do clube e também o marketing, por exemplo, o departamento de marketing. O Flamengo hoje está vivendo um momento com a camisa, vou falar camisa, mas é o uniforme mais caro da sua história. O Flamengo hoje tem todos os trechos do uniforme, todos os trechos do uniforme preenchidos. O Flamengo tem gente na fila para tentar pegar um setor do uniforme, então não dá para falar que em questão de patrocínio, parceria, o Flamengo está mal. Ah, o BRB ainda não rendeu para o Flamengo, que era esperado. Depende, como a gente já falou, já entrevistei o Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, sobre isso, e ele fala, depende da movimentação dos torcedores, não adianta só abrir conta e ficar com cartão no bolso. E aí isso o Flamengo não tem culpa. Talvez instruir o torcedor a fazer mais a movimentação, aí beleza. A diretoria de Rodolfo Landim se destaca no marketing e no financeiro, mas peca no departamento de futebol. Perfeita, a matéria do Globo Esporte é perfeita. Como com uma das maiores folhas do país, falta eficiência no uso desses recursos. Então a matéria do Globo Esporte é perfeita. O futebol vai na contramão do que o clube faz. O clube está conseguindo capitalizar, está conseguindo ter um recorde aí. E aí a matéria fala que como as finanças ajudam o torcedor a compreender esse contexto, o clube está com performance abaixo do que deveria estar em campo por falta de dinheiro. Matéria do Globo Esporte. Há possibilidade de novos investimentos? O GE tenta responder essas perguntas. Panorama. A análise começa pela comparação entre faturamento e endividamento. E aí as dívidas são administráveis desde que haja dinheiro para não pagar. No caso do Flamengo, a interpretação dos dados precisa considerar o adiamento de receitas de 2020 para 2021 e em participar nos direitos de transmissão, fato comum a todos os clubes. Como a edição retrasada do Brasileirão só terminou no ano passado, por causa da pandemia, seus pagamentos de televisão foram contabilizados no balanço do exercício seguinte. entra nesse cálculo a premiação pelo título de 2020, além de pagamentos fixos e ordinários. Na prática, essa anomalia na contabilidade significa o seguinte. A receita de 2021 foi elevada artificialmente por receitas que em condições normais pertenceriam a 2020. Como no Flamengo a transmissão movimenta valores significativos, a variação fica prejudicada. Então, o Flamengo está tranquilo. E aí começou a entrar de 2020 para cá. E o Globo Esporte explicando isso, que a parte de finanças e de marketing está perfeita. Há um problema, sim, na utilização desses recursos pela pasta de futebol. Marcos Braz, Bruno Spindel. É um problema na direção do futebol. Talvez o Landim já devesse ter feito alguma coisa? Sim. Está faltando uma atitude do presidente Rodolfo Landim em tomar as rédeas e decidir o futuro do futebol? Talvez sim. Em mudar tudo ali? Talvez sim. Mas os erros hoje são estritamente do departamento de futebol. Então, olha só. É possível mostrar a trajetória dessa folha com ressalva de que em 2020 o clube pôde reduzir temporariamente os salários por causa da pandemia. Assim como nas receitas. Também há custos que foram postergados para o ano seguinte como bichos pagos aos jogadores. Então, eles trazem aqui os valores e tudo mais. A matéria fala que o perfil do endividamento do Flamengo melhorou, em particular se forem separadas as obrigações de curto prazo, cobradas em menos de um ano, das de longo prazo, além de um ano. Então, o clube havia terminado em 2020 com 295 milhões a pagar a curto prazo. Era uma quantia alta, até para os padrões rubro-negros e tudo mais. Em 2021, a associação terminou o ano com 148 milhões a pagar neste mesmo curto prazo. Um valor consideravelmente menor do que o anterior. O Flamengo usou essa temporada para reorganizar as suas dívidas e reduzir a pressão que elas fariam sobre seu caixa em 2022. Essa redução, curto prazo, se explica por alguns fatores. Em primeiro lugar, foram quitadas as parcelas dos reforços, cujos direitos tinham sido comprados de maneira parcelada. As chamadas contas a pagar nas transferências de jogadores. Gente, é muita coisa. Eu estou tentando passar para vocês aqui um pouco do que está acontecendo. Esse panorama aqui é muito interessante. O torcedor tem motivo de sobra para cobrar o presidente Rodolfo Landin, diz a matéria do Rodrigo Capello, que ainda pode se salvar de mais essa crise na Gávea se o time se superar na Copa do Brasil e na Libertadores nesta temporada. Eles falam também que, em suma, se forem analisados separadamente, os departamentos têm aproveitamentos diferentes. Enquanto o marketing e o financeiro continuam a se destacar, o futebol não tem conseguido aplicar o dinheiro para que a vantagem econômica rubro-negra seja também esportiva. Estão vendo? Matéria do Globo Esporte, a outra matéria do Correio Brasiliense, eu trazendo aí que eu acho que, às vezes, o peso da crítica tem que ser feito, analisando o que realmente está sendo falado. Então, criticar o departamento de marketing financeiro do Flamengo nesse momento, não dá. O que pode se criticar é a utilização desses recursos por parte do departamento de futebol. Concorda comigo? Comenta aí, eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Tá?